E foi galera, e hoje a gente tá mais um vídeo, o vídeo de hoje a gente tá jogando um jogo de destruição Que a gente pode andar livre e eu destrui os carros Então já deixa o like, se inscreveu no canal, ativa o sino e bora lá Primeiro vamos gastar dinheiro Pintura, claro que hoje eu vou ser o relâmpago McQueen Aqui eu vou colocar motor no máximo, turbo, roda, claro, mas de corrida né Aqui no relâmpago McQueen tem fogo, é laranja Hum, eu não sei, vamos colocar o número né, o número, na rua, sim Destruir, apareceu uma propaganda aqui bem, que eu não gosto Vai Leno Nitro, ah, calma aí Nitro, toma Calma aí galo, deixa eu ver aqui É aqui ó Ah, eu acho que eu, você acha que eu vou deixar alguém me bater, toma Vai, drift, drift, toma, toma Vou sair daqui pra, pra não acontecer nada comigo E tá, o meu carro tá já Ô meu Deus, o motor não funciona mais Vou tentar de novo A corrida nem, nem acabou Ah, nitro Toma Toma, toma Agora eu vou lá pro canto, vou dar uma volta Aí eu paro, parou, parou de leve Aí eu vou mirar Isso Eu vou dar essa dica pra vocês E acelera Toma Acelera Ah, aprendeu comigo né Essa dica é fácil Depois você vira Agora Toma Ah não Menos o motor O motor é muito bom A roda não pode quebrar agora Quebrou Não é É Pocar o pneu Não Toma É tão ruim galera Vamos ver do outro lado Do outro lado nem tá tão bem Mas desse lado aqui não Tá ótimo Tá horrível Horrível de doer os nervos Vamos, vamos pro lado Vem 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 Toma Toma Uma batida Sai 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 Eu vou ter que escolher um vermelho Senão ele vai querer me pegar Ah Então quis me bater né Vamos de novo Vou escolher Vou escolher esse aqui Vem Nem vou gastar meu nitro Opa Vamos lá Vira Isso Volta Dá um pouquinho Parou 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 Aí vira Pronto Parou Agora vai Acelera o botão de nitro Toma Vem 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 Aqui é o Davi Não tem medo É profissional Vamos ver Parou Dá uma viradinha Eu quero você mesmo De laranja E você Ah Ah Eu tinha minha chance Tem alguém me seguindo Toma Vou sair daqui Vai Isso Agora Nitro Menos um Não Já foram muitos Ah Vamos ver Se carro volta Não volta não Menos outro Não Menos outro Vamos lá O lado Ah Jura Perdeu o botão Errado ainda Não Não Tão Rápido A gente não pode Ficar batendo Nesses pedaços Que já estão Destruídos Senão a gente Perde mais vida Ainda Toma Toma Fui A culpa Não é minha Volta Acelera Nitro Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tá meio educado Já tô com raiva Vem Vem Ah Ele é o último Vamos Não 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 Opa Opa Fui Você é o último Para de me dar zigue-zague Agora chegou seu fim, galera É o fim dele Nada, sim ou não Ah não, ô cara fresco Ah, acabou de bater, né Sim, acelera Vem Vem Corre Um pouquinho de nitro Parou Vira Chegou a batalha final Nada Não, 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 não Deu ruim, deu ruim, meio ruim Deu ruim Passa, passa, corre, corre Pode, perde, toma Vamos lá, acelera Agora para, vira Toma Não Chega Campeão, né Vamos procurar um campeão aqui Que carro é esse aqui? Depende da hora Galera, vamos procurar um carro aqui Que eu estou procurando Bem grande Ônibus Lamborghini Esse Esse foi o jeito que a gente modificou na primeira vez Agora eu vou modificar Agora eu vou modificar pro meu jeito Eu vou modificar agora Vermelho Não, não Preto Caminhão preto Vidro preto É, listro ainda não tem Eu vou querer essa de corrida E vou, vou colocar a pintura Vou, vou ver Não é treta? Não, não vai combinar Não vai combinar Uma vermelha Rodas Essas rodas não Eu vou querer essa aqui Pronto Agora vamos ver se é facinho Uma batida só Só tem uma pessoa São duas Ah Vou fazer a voltinha Da força Ai, minha irmã Então Me explica isso aqui Ó O que que eu sei fazer Uuuu Vocês sabem? Uuuu Não Isso aí não Essa batida não Toma Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Fala Fui Tchau